O que é que é que é, por favor, gostou Oh, aleluias, aleluias Oh, glória a Deus, feche os meus olhos, feche Aleluias, glória a Deus Preste atenção Com o que você diz o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu um som Como de um vento E perto o alço naquele lugar E todos que estavam reunidos naquele ambiente Poderam, aleluias Línguas revastidas como de fogo Oramã me acotará, mas eu me encotará Escute, aleluias E a dizer que depois derramarei o meu espírito Sobre toda a carne, e sobre toda a carne E vossos filhos, e vossas filhas profetas serão E vossos velhos terão sonhos E nossos mais cegos terão visões Levanta teu mão pro céu Levanta, levanta, levanta Vem, vem, Espírito de Deus 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 Cadê o jovem cheio de Espírito Santo? Cadê? Cadê o jovem cheio de Espírito Santo? Cadê? Espírito de Deus Vem, abraça e o céu até agora vai descer O fogo de Deus é que vai te encher Vem, nós lemos aqui, todo o chão tá lá Com a chão de Deus Já posso sentir o poder do ativamento Quando ele fala a terra, tem que obedecer Mas ele é o chão, a cora e o renovo É o chão de Deus, é o chão de Deus Levante, 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 receba a cura Receba, 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 receba Receba a cura, receba o milagre Receba, 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 rece Amém. 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 Amém.